3 é Demais foi uma popular série de televisão americana, que foi ao ar originalmente de 1987 a 1995. No Brasil, a série ficou conhecida pelo mesmo nome, e ganhou muitos fãs ao longo dos anos. Aqui estão sem curiosidade sobre 3 é Demais em português. 3 é Demais é uma sitcom norte-americana criada por Jeff Franklin. A série estreou nos Estados Unidos em 22 de setembro de 1987, e foi ao ar pela rede ABC. No Brasil, a série estreou em 1990, sendo exibida pela primeira vez pelo SBT. O nome original da série é Full House, mas o título brasileiro ficou conhecido, como 3 é Demais. A série teve um total de oito temporadas e. A série estreou nos Estados Unidos em português.